Aqui queremos agradecer primeiramente a Deus por esse momento e queremos agradecer ao presidente Bolsonaro por estar olhando com bons olhos para o Nordeste e para o Rio Grande do Norte Aqui estamos no município de Afonso Pizeira, onde foi realizado esse trabalho de três portos para a zona rural Comunidade do Canto Grande, Assentamento Progresso e Assentamento Autabilidade Unido Muito obrigado, presidente Alguém vindo, meu povo! Muito bem! Obrigado!